Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola de airsoft movida mola que é a Smith Welson M4505. Ela tem slides de metal, ela tem ajuste de baques que é para você ajustar a direção da bolinha, ela tem uma velocidade de 100 metros por segundo com esferas de 0,12 gramas, 78 metros por segundo com esferas de 0,20 gramas e tem uma força máxima de 6 joules, podendo alcançar até 30 metros por segundo, cabe 12 bebês no seu magazine e ela pesa 567 gramas. O tamanho dela é 21 centímetros vírgula oito, quase 22 centímetros e ela é importada pela ActionX que tem qualidade garantida. Essa é a série Sport. Dentro da caixinha vem um manualzinho, o manual do usuário, instruções de uso, pistolas de mola, manual de garantir os cuidados de uso no seu airsoft. Aqui atrás tem o site, o e-mail e o telefone da ActionX, caso tenha algum problema para vocês entrarem em contato. Já vem com esferas plásticas de 6mm de 0,20 gramas. E aqui está a Smith-Welson M4505. É uma pistola grande, o slide dela é metal, muito bem acabado, bem escrito Smith-Welson. Não vem gravado nela o modelo, tá? Ela é feita pela KWC, que é de Taiwan. Energia máxima de 0,6 joules. Tem o cão que é fake, né? Que ele é fake. Traga de segurança é aqui, ó, desse lado. Nos casos está livre, tá? A pegada dela é muito gostosa. A alça de mira tem a pintura branca, aqui ó, tem uma pintura branca. E aqui também na massa de mira a pintura branca para facilitar a visada, ok? Ela é... tem um magazine para você colocar as duas esferas, né? Plástica. Puxa. Aqui ela está livre, vamos colocar ela em travada. Ó, travada, o gatilho fica sem ação, né? Não tem utilidade nenhuma, você joga ela em livre e efetua o disparo, ok? É uma pistola forte, que vale a pena ter na sua coleção, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.